Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Gente, mais uma caixinha aqui, né? A gente fala que não vai comprar, mas fazer o que, né? Eu meio que já adiantei, só deixei as pontinhas pra abrir, né? Já antes que vocês me perguntem, eu comprei no Orquidário 4 estações, tá gente? Gente, além dessa, eu tenho uma que eu comprei lá na, ó, plástico bolha, eu comprei lá no Campo das Orquídeas, mas foi uma coisa só, mas quando chegar eu mostro pra vocês. Aqui, ó gente, eu comprei vermiculita, tá, ó, vermiculita, foi 10 reais, tem 400 gramas, gente, é pras suculentas. Vou botar aqui, ó, porque o meu substrato da suculenta, gente, é meio complicadinho, eu não indico a ninguém, aí tá muito, tá dando certo, mas vou botar um pouquinho de vermiculita, que é pra ele ficar mais soltinho. Vamos ver o que que foi isso. Pra falar a verdade, eu nem me lembro o que eu comprei mais, gente, eu me lembro que eu comprei uma Sonsronides. Acho que foi isso. Nossa! Ah, já, esse aqui foi um brinde, gente, que eu ganhei, olha, é um bubble fillon, deixa eu botar aqui pra vocês verem, que é pra gente ler, ó. Então, um brindezinho, um bubble fillon. Legal, né, a gente gosta de ganhar presentinho, né, quem não gosta? Vamos ver o que que tem aqui. Ah, agora eu tô lembrando, eu comprei um... Aqui foi a Sonsronides, gente. Veio assim. Ó, essa aqui é um bubblezinho novo, tá bem bonito. Precisa de cuidado, né, gente? Depois eu vou fazer, vou tirar e vou replantar, gente, não vou deixar aqui, não. Esse aqui foi o que eu havia me lembrado, gente, é um seed twinkle, ó. Veio bem bonito, gente, olha que cheio. Legal, gostei. Ó, é um twinkle. Deixa eu focar, a câmera não tá focando direito, né, gente? Ó, é um twinkle pipoca esse, gente. Eu não conhecia, vi lá no site. Mas, ó, ele, eu acho que ele abortou aqui, ó, uma floração. Tá super molhadinho. Então, ó, um seed twinkle pipoca. Deixa eu guardar aqui, gente, peraí, só um minutinho. Gente, tá desfocando demais. Bom, vamos lá, gente. Aí, ó, como sempre, eu comprei um Sansão do Campo. Que agora eu lembrei. Essa belezura que eu comprei aqui, ó. Nossa, veio no vaso. É a bruta, já. Ah, bruto novo. Ah, não veio no vaso, não. Eles tiraram do vaso. Ai, gente, que coisa linda. Peraí, que eu quero tirar com cuidado. Deixa eu ver a melhor maneira de mostrar pra vocês. Olha, gente, um brotão novo, ó. Olha, ela é grande. Pensei que ela fosse menor. Ai, que legal. Ó, tá bem saudável. Ó. Com um brotão novo. Tô até com medo de... Mas eu acho que eu vou botar ela em vaso. Nossa, ela é enorme. Achei que fosse menor. Ó, como sempre, um Sansão do Campo. Que eu gosto de plantar. Mas essa aqui eu não vou plantar em Sansão do Campo, não. Porque o formato dela, eu não vou conseguir. Peraí, deixa eu achar a plaquinha pra mostrar pra vocês que orquídea é. É essa daqui, gente. Ó. É uma amarela. Totalmente amarela. É a coisa linda. Ai, tô muito feliz com vegetal, gente. É um vegetal... Peraí. Gigante. Gigante. E bem saudável, tá, gente? Com um brotinho novo ali, ó. Com um brotinho novo. Então é isso, gente. Uma caixinha. A gente ama fazer comprinhas, né? As orquídeas estão lá, ó. Que daqui a pouco... Já botei o sombrite, que daqui a pouco o sol vem. E é isso, gente. Como o pessoal costuma dizer aí, né? Caixinha da felicidade. Então é isso. Comprei uma sonfronides. Engraçado que eu acho que eu comprei errado, gente. Que eu queria ser, não é? Mas tá bom. Sonfronides é sonfronides. E... Essa catuleia aqui... É uma amarela. E o oncídio... Twimple. Gente, vocês vão me perguntar onde eu comprei lá no Orquídeo 4 Estações. Eu compro pelo site, tá, gente? E... Chegou rapidíssimo. Chegou em 4 dias. Mas... Porque eu moro perto. Então a gente sempre tem que levar em consideração a distância de onde a gente mora. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima.